Música Diriu meu fôlego anjo da madrugada Observando cada movimento em meu jogo tolo de amores neste oceano sem fim Onde os amantes finalmente não sabem o que é culpa Virando-se e voltando para algum lugar secreto por dentro Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz Tire o meu fôlego, ô amigo do porto Tire o meu fôlego, ô amigo do porto Música 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 Legenda Adriana Zanotto